Salve galera, tudo beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo. Meu amigo, sua internet está muito lenta aí no seu smartphone Android e você quer aumentar a velocidade dela sem precisar pagar algo a mais para o seu provedor. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês uma dica bem legal como que vocês podem estar deixando aí o seu 3G, 4G ou seu Wi-Fi com uma boa velocidade sem precisar praticamente pagar nada aí no seu provedor. A única coisa que eu peço em troca é que você deixe o like aqui embaixo e que você comente aí pessoal, quanto de velocidade que você quer aumentar no seu smartphone Android. Quero estar lendo todos os comentários e tentando ajudar você no próximo vídeo. Quero estar deixando um salve aqui para a galera que comentou. Nosso primeiro salve de hoje vai para Christian David. Segundo salve vai para Josué Reis. E nosso terceiro e último salve vai para José Igor Silva. Muito obrigado por você sempre estar comentando e vamos partir para a nossa dia porque aqui não vai ter mais enrolação. Pessoal, vou estar pegando aqui meu smartphone Android e ensinando para vocês como que vocês podem estar aumentando a velocidade do seu 3G, 4G e da sua rede Wi-Fi direto no seu smartphone Android. Vamos lá então. Meu smartphone já está aí na tela colado aí para você poder estar acompanhando todo o procedimento. Presta atenção, beleza pessoal? Para fazer tudo certinho, vamos lá. Para você poder melhorar aí pessoal a conexão e aumentar a velocidade da sua internet, do seu smartphone Android é muito simples. Nós vamos estar precisando de um aplicativo que vai aumentar essa velocidade para você. Mas esse aplicativo está com a nota quase de 5.0, nota máxima na Play Store. Vou estar deixando para você pessoal o link desse aplicativo aqui na descrição, mas não baixe ele agora, espero te mostrar como que você vai configurar ele, beleza? Vamos lá então. Você baixou o aplicativo, você vai abrir ele e essa aqui pessoal é a interface dele. Você nota que praticamente não tem nada, olha só. Mas pessoal, tem três pontinhos aqui em cima. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos, vai vir aqui pessoal em configurações, deixa eu voltar aqui, três pontinhos, vai vir aqui em configurações em 7, você vai ativar três chavinhas pessoal, presta atenção. Então, você vai ativar aqui a primeira chavinha, a segunda chavinha e a terceira chavinha. Se você tiver root no smartphone ou não tiver root, o aplicativo vai funcionar perfeitamente, tá? Você ativou essas três chavinhas, agora você vai clicar aqui em voltar. Você nota pessoal que bem aqui em cima tem um símbolo de play, olha. Você vai dar um clique nesse símbolo de play e presta atenção no que vai acontecer, olha. Você vai dar um clique, você pode notar que praticamente já fez uma modificação aqui dentro do sistema do seu Android. Feito isso, então, você pode notar que lá em cima na sua barrinha vai estar escrito três siglazinha, VPN. Isso significa que já está conectado e agora é só você sair e você medir a velocidade da sua internet, você vai ver que suas redes sociais vai abrir bem mais rápido, vai conseguir baixar vídeo. Cara, realmente esse aplicativo é sensacional, nota máxima na Play Store. Agora pessoal, você pode clicar no link aqui embaixo e baixe ele, porque por enquanto ele está, pessoal, gratuito na Play Store. Mas brevemente, claro, que ele pode estar aí sendo cobrado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, clica aqui pessoal e baixa o aplicativo agora, beleza? Falou, grande abraço e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo ao meio-dia. Beleza? Até lá, hein? E aí